Contagem regressiva para o Natal, é, falta menos de um mês. E nesta época é muito comum as crianças escreverem cartinhas para o Papai Noel pedindo que querem ganhar de presente. E por isso, as agências dos Correios criaram um projeto há 25 anos. A missão é receber essas cartas, selecioná-las para que alguém possa adotar elas. Escrever cartinha para o Papai Noel é o hábito de muitas crianças nesta época. Em Votuporanga, a criançada já sabe o que pedir para o bom velhinho. Querido Papai Noel, eu queria tanto uma boneca. Uma melanha. Que minha vida seja a melhor no ano que vem. É por esse motivo que algumas pessoas se mobilizam em adotar algumas cartinhas. A campanha Papai Noel nos Correios é realizada há 25 anos. Aqui em Votuporanga, a média de cartinhas recebidas por ano é de 280. E pelo menos a metade é adotada. E quem quiser participar é simples. A criança escreve uma cartinha de próprio punho. Não pode ser carta escrita por computador, enfim. E entrega em qualquer agência do Correio, em qualquer caixa de coleta. Essas cartas são coletadas, são trazidas para a agência. Aqui na agência a gente faz um processo de triagem dessas cartas. A triagem funciona na seguinte maneira. A gente está vendo qual é o presente que a criança quer. Lembrando que é um presente simples que a criança deve pedir. Essas cartinhas podem ser enviadas aos Correios até o dia 5 de dezembro. E quem se interessar em adotar uma é até o dia 12. E a expectativa para este ano é de que o número de padrinhos aumente. A nossa importância é fundamental que a gente está mais próximo da população, mais próximo das crianças, propriamente ditas. E tentando fazer um Natal diferente, tentando dar um colorido especial para o Natal dessas crianças. Esse é o papel principal e essa é a satisfação nossa também, como funcionários e como pessoas também. A gente está fazendo um Natal diferente, tentando fazer um Natal diferente, tentando fazer um Natal diferente. Parque sedes, tentando fazer um Natal diferente, 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 justamente Sunnywood역.